E, pô, eu dedico hoje especialmente até minha banda, eu assisti minha sobrinha afilhada e minha cunhada também. Além de vários amigos, minha prima chegando aí, muito familiar no ambiente, todo mundo aqui fez história, me acompanhou quando eu estirei com esse projeto que eu denominava Mister Sambo, que é o nome da banda, pra fazer esse repertório. E eu vou também chamar a participação dos meus amigos. Caio Gil. A gente vai chegando lá. Muito do que eu escuto e na minha vida a minha influência é o musical que é da minha irmã, né? Minha irmã mais velha. Bom Job, Hard Rock, Whitesnake. Enfim, Ganzo Rose, uma série de coisas. Ela influenciou muito, fico muito feliz de você estar aqui. Eu te amo! E a todos. Então, aí, ouvindo esse repertório que é especial pra mim mesmo. Lula, Tris... Tris... Amém. 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 Amém.